Agora vamos a um joguinho de esconde-esconde. Tenho certeza que o Ed escondeu o filme com o Hino em algum lugar por aqui e eu vou achar. Vamos, Brock. Onde é que está? Não é muito higiênico, mas bem pensado. E agora o Sr. Brock vai aprender uma lição séria sobre os perigos da mentira. Você é Ed Brock. Quem quer saber? Meu chefe quer saber. O que será isso? É por isso que eles me chamam de chocas. Bom, para doer muito ou doer mais ou menos, você é que decide onde estão as fotos da colisão da nave. Mas o que é isso? Uma briga e ninguém me convida? Fique fora disso! É um bom conselho. Mas eu não tenho tido motivos para conselhos ultimamente. Me livrar de você vai ser uma delícia. Descanse em paz, rastejante. Que tal se eu te seguir agora? Muito bem, Shocker. Qual a porta que você usou? Você pode confundir os meus olhos, mas não os meus sentidos de aranha. Você cuidou do Sr. Brock? Não, ele fugiu. Talvez eu possa rastejar por algum tubo de ar. Tubo de ar? Esse é o antigo aranha falando. Mas eu acabei com o Homem-Aranha. Agora, se não é o meu velho amigo, Alistair Smith. Como é que você entrou aqui? Desde que eu ganhei essa nova roupa, eu sou convidado para as melhores festas. Não vá embora. Essa festa só está começando. O Prometeus X. Não brinca. Shocker, ele pegou o Prometeus X. Eu vejo que você está ocupado. Então, eu já vou indo.